Nós começamos nossos estudos aqui há duas semanas com um tema de abertura que nos deu uma visão geral sobre o livro do Apocalipse e nós então exploramos as visões e cenas do santuário que abrem cada conjunto de visões do Apocalipse. Então eu falei de sete conjuntos principais e nós mostramos que cada visão, cada conjunto de visões é aberto por uma cena do santuário e esta cena serve para nos ajudar a entender aquele conjunto de visões. Então Jesus anda no meio dos candeeiros no lugar santo quando começa a visão das sete igrejas. Ele diz que os candeeiros são as igrejas, indicando que Ele caminha com a igreja ao longo da sua jornada. Depois nós vimos a inauguração do santuário, a entronização de Cristo e a inauguração do santuário, nos capítulos 4 e 5, dando abertura aos selos. Então os selos são medidas que Jesus toma ao longo da história para fazer cumprir o plano da salvação. Depois vimos já as trombetas e antes do relato das trombetas tem uma cena de Jesus fazendo a mediação com o incensário junto ao altar de ouro. Interessante que no quinto selo vem uma prece imprecatória. Então os mártires clamam, Senhor até quando não julgas e vingas o nosso sangue? E as trombetas começam exatamente para mostrar que Deus está combatendo os inimigos ao longo da história. primeiro a Jerusalém que matou o Messias, depois Roma que perseguiu os apóstolos e assim ele combate os inimigos ao longo da história, como se fosse uma resposta ao fato de ele estar fazendo a intercessão pelos seus filhos no céu, conforme mostra o capítulo 8. E aí nós dissemos, bom, então três cenas tem que ver com o ministério de Cristo até 1844, aquela que está no capítulo 1, no capítulo 5 e no capítulo 8. Mas quando chegamos ao capítulo 11, no verso 19, então João diz, e abriu-se o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a arca. Então nesse momento aí o apocalipse passa para o lugar santíssimo do santuário. E dali para frente as visões estão todas concentradas no período de 1844 para frente. Ele começa a segunda fase do ministério no santuário e ela é indicada por essa abertura. E o profeta diz, então foi vista a arca. Jesus passa a concentrar seu ministério no lugar santíssimo. Aí no capítulo 15, então o santuário se enche de fumaça, procedente da glória de Deus. E sete anjos saem para derramar as sete últimas pragas, com elas se consuma a ira de Deus. Então fica claro que ele exerce o ministério da intercessão e mediação no lugar santo, depois ele entra para o lugar santíssimo, 11 e 19, e então ele finaliza o trabalho no lugar santíssimo. Então vem as pragas. Nesse momento em que ele finaliza, a porta da graça está encerrada, está fechada. E vem os juízos com os quais se consuma a ira de Deus. E no relato das sete pragas, nós mostramos que há um evento que ocorre no santuário, ao final das pragas. Então quando derrama a sétima taça, capítulo 16, versículo 17, então diz assim, está feito. Ele diz, ouvi uma voz vinda do santuário ao lado do trono, e a voz dizia, está feito. Então com este está feito, fica encerrado todo o trabalho de Jesus, desde o ano 31 da sua ascensão, até o momento em que as sete pragas consumam a ira de Deus. Depois disso então, são os juízos dos inimigos de Deus. A meretriz, a besta, o falso profeta, o dragão, e então Jesus e a humanidade entram no descanso eterno, no sábado eterno. Bem, então esta visão nos ajudou a ter uma compreensão geral do livro. E hoje nós vamos olhar especificamente para o capítulo 16, e vamos ler acerca da sexta praga. E a minha proposta é estudar o Armagedon juntamente com a queda da Babilônia. Vamos ler então a passagem? Bom, antes da leitura, quero lembrar para você que os temas deste mês estão quase todos eles, assim como estão apresentados aqui no livro Pelo Sangue do Cordeiro. Eu disse aqui que o Cordeiro é o protagonista do Apocalipse. A vitória em seu sangue, por meio de seu sangue, é o tema central do livro do Apocalipse. E também você tem o Último Império, e pode ser lido alternativamente em inglês ou em espanhol. Então a Sá Feliz da Espanha publicou a versão em inglês, que é distribuída pelo Amazon, nos ABCs nos Estados Unidos. E a Assis publicou a versão em espanhol. Bem, então o texto é Apocalipse 16, versículos 12 a 16. Vamos ler. Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então, vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, três espíritos imundos, semelhantes a rãs. Porque eles são espíritos de demônios, que operam sinais, os quais se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, vem um parêntese. Eis que venho sem demora, ou venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então, aí volta ao tema. Os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Bem, esta leitura, por si só, não nos esclarece muita coisa, porque nós estávamos acostumados, né? A primeira praga é muito clara e fácil de entender, assim como a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. É o sol que se superaquece, são as chagas, né? Úlceras sobre as pessoas, trevas no trono da besta, as águas que se transformam em sangue. Mas quando chegamos à sexta praga, não entendemos nada que aqui diga respeito realmente a um flagelo ou uma praga. Você concorda comigo? As águas se secaram, preparando o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Três espíritos que entram em ação. Bem, estes versos todos parecem que não nos colocam, de fato, diante de uma praga equivalente ou semelhante às cinco anteriores. E realmente esta é considerada ser a única que é dada em linguagem simbólica. E por isso que um estudo bíblico, escriturístico, exegético, até hermenêutico sobre ela se faz necessário. Por outro lado, nós lemos aí a palavra Armagedon, que é a única ocorrência dela na Bíblia. E esta palavra se transformou num conceito, uma coisa que extrapolou os limites da Bíblia, da própria religião cristã, e se tornou num tema de filmes, de romances, de minisséries, de muita coisa. Então, o Armagedon se tornou quase que num tema, assim, fora da possibilidade de interpretação. E é possível que, se você vai aos comentários, vai encontrar em cada um dos comentários uma versão, uma explicação diferente do Armagedon. Não só cada religião ou igreja, né, confissão tem uma leitura diferente, mas os próprios comentaristas, dentro de uma mesma confissão, têm interpretações diferentes. Bem, com tudo isso, será que é possível entender o Armagedon? Então, nós estamos trazendo, nessa tarde, um estudo, uma palestra, com algumas ideias novas para conseguirmos entender um pouco mais daquilo que o Apocalipse nos fala acerca da última batalha. Vamos dar uma olhada aqui, neste quadro, que nos coloca a par daquilo que foi a compreensão adventista predominante acerca do Armagedon durante a história adventista. Então, esse resumo, feito pelo Hans Larondel, então, ele diz que, de 1844 a 1862, predominou a visão de Armagedon como uma batalha final entre Cristo e as forças de Satanás, no segundo advento. Bem, depois, a partir da década de 1870, então, houve uma variação nessa compreensão. Então, ela deixou de ser uma batalha mais de natureza religiosa, e passou a ser visto o Armagedon como uma batalha militar. Então, era uma guerra política e militar entre as nações, pelo domínio do território da Palestina. E esta interpretação, que deu, assim, uma certa secularização ao Armagedon, teve o papel importante do Uriah Smith, que era um grande estudioso do Apocalipse, entre os pioneiros nas primeiras décadas. Em 1903, em 1952, então, o Armagedon foi visto primordialmente como uma batalha entre as nações, agora, do Oriente e Ocidente. Então, dois grandes blocos, mais regionalizados, com culturas e religiões diferentes, que, então, iriam se opor. E, nesse confronto, então, se estabeleceria o Armagedon, entre Oriente e Ocidente. Mas, também, esse conflito seria centralizado na Palestina. Como se a Palestina estivesse dividindo, né? Então, esses dois setores do mundo. E, a partir da década de 50, então, houve uma certa retomada da visão dos primeiros pioneiros. E aí, o Armagedon, então, passou a serviço de novo com uma batalha mais de natureza religiosa, espiritual, entre Cristo e Satanás, as forças de Cristo, as forças do inimigo. E, também, como os pioneiros consideravam, uma batalha que tem tudo a ver com o sábado. Assim, eles já pensavam no final da década de 40, 1840. Muito bem. Então, esta compreensão mais adventista, mais pioneira, né? É muito bem-vinda, porque as duas do meio, elas desviam um pouco o foco, né? Porque todo o Apocalipse tem que ver com o grande conflito. Mas, não o conflito entre os países, entre as nações, né? Essas guerras regionais, políticas, militares, elas são referidas de passagem na Bíblia. Porque a grande guerra que a Bíblia trata mesmo é a guerra de natureza religiosa. E esta guerra maior, ela termina determinando, né? Alguns conflitos aqui na Terra. Mas o Apocalipse fala mesmo é desta guerra maior. Pois bem. Então, eu tenho aqui dois autores, agora, adventistas. E aí vamos ver como eles entendem o Armagedon e qual é a pista que eles nos dão para a compreensão dessa batalha. Talvez os dois autores, hoje, mais influentes na igreja adventista sobre o estudo do Apocalipse sejam o John Pauline, que é professor e diretor do seminário de Loma Linda e o Ranko Stefanovic, que é professor de Apocalipse no seminário da Andrews University. O Stefanovic foi aluno do John Pauline, um pouco mais novo, mas já também aí pelos 60 anos de idade. O Pauline um pouco mais amadurecido. Então, o Ranko Stefanovic tem esse comentário dele chamado Revelation of Jesus Christ. E é o maior comentário adventista, a maior obra, na verdade, adventista sobre Apocalipse. E olha, então ele diz, na compreensão dele, Apocalipse 16, 12 a 16, que acabamos de ler, não mostra a batalha do Armagedon, mas somente a preparação e o ajuntamento das nações para este conflito. Ele diz, a verdadeira batalha mesmo ocorre após a sexta praga. E é descrita dos capítulos 16, 17, ao final da sétima praga, até o 19, 21. Bem, então, na compreensão dele, o Armagedon realmente toma lugar após as pragas e é o último ato, o último evento aqui no palco da terra e se estende, na verdade, até o momento da volta de Jesus, quando os ímpios daqui vão querer enfrentar Jesus quando ele vier. Quando se lê Apocalipse 19, de forma literal, parece que dá essa impressão. e vi os reis da terra e a besta e os reis congregados para pelejar contra aquele que está montado no cavalo. Então, algumas pessoas tomam a visão do cavaleiro como sendo a própria volta de Jesus, porém, se Jesus não vem montado a cavalo, e nem os anjos vêm montados a cavalo, a visão deve ser entendida como simbólica. E nesse caso, pode ser que ela não esteja falando do momento lá da volta de Jesus, mas do conflito ainda do Armagedon. A besta e os reis congregados contra o cavaleiro e aqueles que o acompanham. O John Pauline, que é o segundo grande autor adventista, no livro dele Armageddon at the Door, ele diz que a sexta praga em si mesmo não é a batalha do Armagedon, praticamente a mesma coisa que diz o Stefanovic. Em vez disso, é o ajuntamento das forças para o conflito, a batalha é referida na sétima praga. Então, no momento, precedente, imediatamente antes da volta de Jesus. bem, eu também estive lendo vários autores não-adventistas. Em geral, eles também entendem aqueles que são futuristas, autores conservadores, entendem que o Armagedon também é lá no final, depois das pragas. E se você ler o texto, na sequência em que ele está, sem considerar a estrutura do livro, isso é o que realmente parece ser, porque ele diz, a sexta praga foi derramada, as águas do Eufrato se secaram, ele diz, então, ou em seguida, vem os três espíritos para o trabalho deles, congregar os reis para a grande batalha. Então, se está na altura da sexta praga, essa obra dos três espíritos, é juntar os reis, estaria então preparando o mundo para esse conflito que tomaria lugar da sétima praga até a volta de Jesus. Então, esta é a compreensão mais predominante. Segundo essas leituras, veja, algumas implicações. Durante a sexta praga, sob a influência dos espíritos, então, os ímpios se preparam para a última batalha. Se preparam, inclusive, militarmente, para enfrentar Jesus e os anjos, ou fazer sua última investida contra o povo de Deus aqui na Terra. Segundo, por ocasião da segunda vinda, os ímpios lutam contra os santos e contra Cristo. E terceiro, o clímax do Armagedon ocorre na parousia, quando as forças perseguidoras são destruídas. Então, o Armagedon iria até o momento da volta de Jesus e ele é encerrado mesmo quando Jesus num sopro, aniquila todas as forças opositoras em resistência aqui na Terra. aí chamo sua atenção para esse último ponto. De modo geral, então, o Armagedon é caracterizado como extremamente crítico para os santos, para o remanescente, para os fiéis, que, sob pressão dos seus inimigos, são preservados até a volta de Jesus para serem lá, então, libertos no final dessa batalha. Porém, tem algumas questões que parecem não estar batendo muito quando a gente tem essa leitura. Então, vou apresentar alguns problemas. Veja, se a sexta praga prevê, então, os preparativos dos ímpios para o Armagedon, nesse caso, em vez de eles serem punidos na sexta praga, como em todas as demais, eles conseguem se organizar, montar uma resistência. Então, nesse caso, a sexta praga nada teria de um flagelo, assim como as demais. Segundo problema, se a sexta praga é mais uma taça da ira de Deus, qual é o efeito dela? Qual é o resultado dela? E o terceiro, se antes das pragas a porta da graça se fecha, como nós vimos na visão do santuário, o santuário se enche de fumaça, e então sete anjos saem, por que os espíritos de demônios começariam uma obra de engano depois que todos os destinos já estão selados? Então, eles vão operar sinais para enganar e com isso também juntar os reis da terra para um conflito, porém, a essa altura, todos os destinos já estão selados. Que sentido faz essa obra dos espíritos, que vem do dragão, da besta, do falso profeta, que são espíritos de demônios, operadores de sinais, por que que essa obra teria sentido a essa altura lá na frente? Muito bem, então, enfim, em que consiste a sexta praga? E quando é travada a batalha do Armagedon? Eu quero então enfrentar essas duas perguntas e nós vamos tentar então respondê-las. Vou usar um princípio da interpretação que nós chamamos de intertextualidade. O que significa? Ali tem a definição. intertextualidade é o engaste de fragmentos de um texto em outro texto. É como se um texto fosse escrito usando elementos de um texto anterior. Nós fazemos muito isto aqui no NAS porque ensinamos metodologia de pesquisa, então ensinamos as pessoas a lerem sobre o assunto e daí os alunos vão escrever um texto usando recortes de informações dos textos que leram. E às vezes um livro lido exerce mais influência sobre o aluno e ele reproduz muitas maneiras de pensar muitas informações daquele autor. De forma que alguém que conhece o primeiro autor quando lê o segundo o professor está lendo o texto do aluno e ele começa a pensar mas esse texto aqui eu já conheço ele está feito muito parecido muito semelhante ao livro tal. Então aí ocorre uma intertextualidade. aquele texto anterior ele foi engastado ele foi reproduzido no texto novo no texto atual. Olha só isso não é coisa nova consta que os rabinos já estudavam a bíblia de forma assim intertextual e consideravam olha só que o texto bíblico contém um mistério comunicado por Deus que não pode ser explicado até que ele seja interpretado por outro autor inspirado. Então aplicando aqui para o caso do Armagedon se ele nos desafia a compreensão ele tem um mistério que aparentemente não conseguimos resolver esse mistério não é dado para a nossa própria solução nós não resolvemos o mistério do texto esse mistério na verdade segundo os rabinos ele só pode ser explicado por um outro autor também inspirado não é um teólogo não é um pesquisador que o explica é outro profeta outro texto igualmente revelado por Deus então isso torna essa exegese intertextual totalmente essencial especialmente no caso do Apocalipse tão misterioso o John Pauline então faz a definição dele assim o propósito das alusões intertextuais é levar o leitor do Apocalipse a considerar a passagem do Antigo Testamento em questão e aplicar o seu significado ao Apocalipse isso é exatamente o que nós vamos fazer aqui no caso do Armagedon mas eu quero exemplificar para você um caso de intertextualidade então peço sua permissão para usar dois exemplos aqui da cultura secular não são impróprios então eu me senti à vontade de utilizá-los bem quando você bate os olhos naquilo ali é uma propaganda de uma verdura hortifrute e a propaganda é para vender a rúcula e a rúcula é bem-vinda mas quando você bate os olhos lá você se lembra de alguma coisa? ah nem precisa perguntar porque está dado ali existe um texto anterior antigo ele está na memória das pessoas ele é parte da cultura popular e daí o produtor da peça publicitária sabendo desse potencial comunicativo dos textos que estão na memória ele procura utilizá-los para potencializar a sua mensagem então ali tem a cor tem a forma das letras tem algumas palavras que se repetem e estas coisas nós chamamos de fragmentos de texto criam essa ponte entre os dois textos e a tendência então é a pessoa dizer a rúcula é tão forte tão verde quanto o incrível Hulk portanto deve ser boa isso aí foi uma campanha que utilizou vários desses fragmentos de textos do cinema e potencializou a comunicação pois bem então vou dizer para você que João o profeta já dominava essa técnica e conhecendo as coisas que já estavam na memória das pessoas Deus utilizou elas ou as utilizou para falar a João ou o próprio João também as utilizou para fazer o seu relato das visões do Apocalipse o fato é que o Apocalipse está todo atravessado de elementos do Antigo Testamento eu mencionei aqui semana passada 600 referências diretas num livro de 22 capítulos aqui nós encontramos profetas do Antigo Testamento nós encontramos personagens eventos cenas deixa eu mencionar só uma assim de passagem no capítulo 15 ele fala e vi os vencedores da besta em pé sobre o mar de vidro mesclado com fogo ora que cena do Antigo Testamento está espelhada aí os vencedores da besta em pé sobre o mar de vidro mesclado com fogo ele já havia mencionado o mar de vidro várias vezes mas no capítulo 5 ele diz 15 né ele diz que o mar de vidro é mesclado com fogo um mar mesclado com fogo te faz lembrar de que mar o mar vermelho a cena não é a mesma mas assim como Israel passa salvo pelo mar vermelho e os egípcios afundam no mar aqui os vencedores da besta passam ou estão sobre o mar e o fogo lembra a tribulação que leva os ímpios com ela então a cena aparece aqui mas você precisa de fazer um certo exercício para discerni-la e de fato o êxodo é bastante retomado no apocalipse porque o êxodo é a imagem de libertação é a imagem do braço forte de Deus que se levanta para retirar seu povo e tudo isso ocorre de novo naquilo que está previsto no apocalipse eu falei semana passada da meretriz montada sobre a besta eu disse a meretriz se parece com Jezabel na verdade elas são praticamente espelhadas Jezabel também tinha a sua besta sobre a qual ela montava e dominava e levava para onde ela quisesse e o rei e o rei Acabe era completamente dependente de Jezabel e deixava que ela conduzisse o reino como ela o desejava então esta relação dos dois personagens é usada para a construção da visão da mulher que monta sobre a besta a mulher representante do poder religioso pagão assim como Jezabel e a besta o símbolo do poder político que é dominado pelo poder religioso assim como o rei de Israel o rei Acabe que era o poder político dominado pela sua mulher a rainha Jezabel pois bem então é no antigo testamento que nós temos de buscar os intertextos do Armagedon vamos fazer isso eu vou começar então falando vou falar de três pontos principais para tentarmos responder aquelas perguntas iniciais em que consiste a sexta praga e quando ocorre o Armagedon então eu vou falar da natureza da batalha vou falar da identidade dos três espíritos e em terceiro lugar vou falar sobre o significado da sexta praga bem a palavra Armagedon é uma palavra criada por Deus ou pelo profeta mas ela não existia até aqui e ela é a junção de duas palavras Har em hebraico Har é montanha ou monte e Magedon é a transliteração para a língua grega do nome de Megido que era o nome de uma cidade no antigo testamento bem então João disse literalmente assim então os ajuntaram num lugar chamado monte de Megido porém quando você vai para o antigo testamento não encontra uma montanha com esse nome tem uma cidade porém perto desta cidade a cidade está ali no meio do mapa Megido circulado com o ciclo meio oval então ali está a cidade de Megido ao sudeste de Megido ao norte e ao noroeste de Megido ao vale de Jezreel ou vale de Megido um vale imenso de 300 quilômetros quadrados e esse vale foi palco de várias batalhas históricas várias batalhas importantes na história de Israel então o fato de a cidade estar localizada ali e haver todas essas batalhas no antigo testamento no vale de Jezreel sugere para nós que possivelmente neste vale ou nos eventos deste vale estejam as pistas para nós entendermos melhor o Armagedon então seguindo aquela recomendação do John Pauline identificar no antigo testamento e aplicar o significado desses eventos ao apocalipse bem então alguns eventos de lá foram a derrota de Débora e Baraque sobre o exército de Císera Elias derrotou os profetas de Baal no monte Carmelo o monte Carmelo fica ali a noroeste do vale de Jezreel por sinal é a montanha mais célebre de todo esse conjunto de toda essa geografia terceiro lugar morreu o rei Josias ali ao norte de Megido e a rainha Jezabel morreu ali perto de Endor onde está apontando ali a seta então é um vale imenso e todos esses eventos ocorreram lá pois bem então nós vamos dar uma olhada em cada um desses eventos uma olhada rápida Débora e Baraque no vale de Jezreel quando o apocalipse fala de uma aliança entre os espíritos e os reis da terra faz uma referência a um salmo e é um salmo sobre a batalha de Débora e Baraque que é o salmo oitenta e três veja como se ajusta o salmo diz assim ó Deus os teus inimigos inimigo é comum no apocalipse muito os teus inimigos se alvoroçam tramam astutamente contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos isso aí se parece com armar de dom sim e muito os inimigos se armam com astúcia e tramam contra os protegidos de Deus o remanescente no apocalipse e dizem vinde risquêmonos de entre as nações não haja mais memória do nome de Israel bem quando iniciam as pragas então os ímpios fazem uma uma arremetida mais intensa contra o povo de Deus considerando que se eles banirem esse povo da face da terra as pragas vão cessar então isso está no salmo ali muito claramente risquemos de entre as nações a memória de Israel pois os inimigos tramam concordemente e firmam aliança contra ti faz eles como fizeste a Midian e como fizeste a Císera então aí duas batalhas a primeira de Gideão e a segunda de Débora e Baraque nas quais Deus foi vencedor e seu povo com ele bem se esta batalha do vale de Israel que é a primeira que nós estamos considerando é um pano de fundo para o Armagedom então fica sugerido para nós que a alusão a Baraque e Gideão indica que o papel dos santos na batalha final deve ser um papel ativo e não passivo porque se nós entendemos que é Jesus que termina a batalha do Armagedom na sua segunda vinda então os santos são perseguidos oprimidos e eles resistem e chegam quase desbaratados até a parousia quando eles são libertados mas Baraque e Gideão nessa batalha aqui que é exemplar para o Armagedom são guerreiros destemidos que entram na batalha segundo ponto Elias no Monte Carmelo veja nesse quadro quantos paralelos existem entre 1º reis 18 e 19 e Apocalipse 12 a 19 então em reis nós temos o Monte Carmelo aqui nós temos o Monte de Megido e Havé versus Baal no Apocalipse a trindade divina versus a trindade satânica dragão a besta e o falso profeta mencionados aqui no Armagedom Elias e o remanescente então há um jogo de espelhos entre os dois textos é isso que nós estamos chamando de intertextualidade todo Israel é ajuntado do Monte Carmelo os reis do mundo inteiro são ajuntados para a batalha do Armagedom a idolatria a Baal a adoração a besta e também adorar o dragão que deu o seu poder a besta e no evento de reis Elias restaura o altar de Deus que estava que estava em pedaços que estava em fragmentos e o remanescente faz o que? no contexto do Armagedom e restaura também o altar de Deus em Apocalipse 14 então nós temos o chamado adorar aquele que fez então o remanescente está comprometido numa campanha de restaurar o culto ao verdadeiro Deus assim como Elias no Monte Carmelo então a Batalha do Carmelo que é no mesmo contexto geográfico do Vale de Jezreel ela funciona como um pano de fundo para várias visões do Apocalipse especialmente para o Armagedom então lá Elias enfrenta os profetas de Baal e os vence e aqui o remanescente enfrenta também os aliados da besta do falso profeta e do dragão e o remanescente vence nessa batalha Apocalipse 12 diz e eles o venceram venceram o dragão pelo sangue do cordeiro pois bem então a narrativa de Elias no Monte Carmelo diz o John Pauline funciona como uma narrativa como um pano de fundo uma história de fundo para o Apocalipse na verdade de 12 a 19 e assim como ele próprio disse lá nós precisamos aplicar esse evento antigo para entender a natureza da batalha que está sendo apresentada para nós aqui no Apocalipse então nesse caso a alusão Elias reforça o papel ativo dos santos na última batalha então existe uma batalha ela é exemplificada por essas antigas e portanto o remanescente tem um papel assim como Elias como Gideão e como Baraque nesta batalha ok o terceiro ponto que eu vou abordar sobre a natureza da batalha agora tem que ver com o pranto então eu falei dessas batalhas antigas e agora vou falar da questão do pranto por que pranto? olha porque a palavra pranto lamento é usada seis vezes em Apocalipse 18 do que trata Apocalipse 18? como é que diz na sua Bíblia? o anúncio de que mesmo? da queda de Babilônia os lamentos dos admiradores de Babilônia a partir do verso 9 então Apocalipse 18 quando fala da queda de Babilônia usa a palavra pranto seis vezes e quando você está lendo a Bíblia estudando e uma palavra começa a ser assim recorrente ele está chamando a sua atenção para ela é para você pegar a isca ou a pista melhor mais positivo muito bem então lá está o texto estou sentada como rainha pranto nunca hei de ter então a Babilônia se garba ela se exalta ela é rainha ela governa sobre os reis da terra sobre os povos da terra como rainha e diz pranto nunca hei de ter por isso em um só dia sobrevirão os seus flagelos veja que aqui ele está dizendo que as pragas que são os flagelos vão atingir a Babilônia morte pranto e fome ora chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra e sobre ela chore e pranteiam os mercadores da terra então pranto será o destino da Babilônia a de sua destruição e pranto sobre ela bem o que que pranto aqui no contexto do capítulo 16, 17 e 18 indica para nós do antigo testamento que pode nos ajudar a entender o Armagedon aí essa é uma pergunta difícil de responder onde é que você de onde você se lembra assim de um pranto generalizado porque aqui é um pranto generalizado os povos da terra os reis os mercadores da terra lamento e lamento e pranteiam onde é no antigo testamento que nós temos um pranto generalizado num contexto de batalha de libertação de conflito que tal a morte do primogênito do Egito todo o Egito acordou em pranto no dia seguinte o anjo do Senhor tinha passado a meia noite onde não tinha sangue marcando a porta ali houve morte e destruição até dos animais então o pranto tomou conta do Egito bem veja que a última praga do Egito provoca um pranto generalizado e aqui nós estamos tratando da sexta praga e o capítulo 18 que fala da queda de Babilônia fala de pranto generalizado também então tem tudo a ver bem então o pranto faz lembrar a décima praga e lá no contexto diz assim pelo que haverá grande clamor em toda a terra do Egito como nunca houve Deus disse o farol não queria deixar o povo ir e Deus disse com mão estendida com braço forte eu vou tirar meu povo daí e como ele resistiu e resistiu então Deus teve de se levantar espalhar a destruição pela terra do Egito e aí ele deixou o povo ir pois bem irmãos então Deus também disse assim êxodo 12 sobre todos os deuses do Egito executarei juízo bom então vamos entender antes de ler aquele texto que está ali do Ducan vamos entender o que Deus está dizendo com esse juízo sobre os deuses do Egito porque as pragas não atingiram os deuses não é verdade? as pragas atingiram as pessoas e nesse contexto aí capítulo 11 e 12 de Êxodo ele está falando da décima praga e a décima praga atingiu os primogênitos mas nesse contexto Deus fala assim eu vou executar juízo sobre os deuses do Egito o que tem a ver os deuses com os primogênitos? no antigo testamento o primogênito de Israel representava o que? o primogênito qual a função dele? ele era o continuador da linhagem o primeiro continuador recebia até herança em dobro o primogênito era o sucessor do pai da família mas qual a função específica dele antes do tabernáculo e antes do ministério dos filhos de Arão? o primogênito era o que? o sacerdote e aí então chega o momento que Deus fala assim eu vou fazer uma troca com vocês eu vou dar os primogênitos e vocês me dão os filhos de Levi então aí Deus pegou a tribo de Levi para o sacerdócio e aí os primogênitos deixaram de exercer o sacerdócio pois bem irmãozinho você que nos acompanha pela internet no Egito o primogênito também era o sacerdote da família Deus disse eu vou executar juízo sobre os deuses do Egito a ligação do povo de Israel com Deus era mediada antes de Jesus pelo sacerdote era ele que estava em contato direto com Deus e no Egito também tinha esse mesmo conceito o primogênito era a ligação dos egípcios com as suas divindades então o que Deus fez ao destruir todos os primogênitos ele cortou irmãos todas as ligações dos egípcios com as suas religiões com as suas divindades então o pranto pela morte do primogênito era mais do que o pranto pela morte de um filho dentro de casa era mais do que o pranto pela morte do continuador da linhagem era mais do que isso era um pranto mais intenso ainda porque diante do Egito arrasado diante do Egito assolado pelas pragas agora os egípcios se deparam com uma situação em que eles não tem a quem recorrer não tem mediação ligação entre eles e as suas religiões os seus deuses essa ligação foi cortada com a morte do primogênito então Deus atingiu os egípcios irmãos numa coisa assim extremamente nevrálgica aí o Ducan então ele vem e diz assim o Armagedon evoca mais do que um campo de batalha sugere o desfecho da batalha e a morte dos primogênitos significou mais do que a perda de um filho único ou o fim do nome da família foi a morte da religião dos egípcios então dali pra frente eles não tinham mais esperança não tinham mais a quem recorrer não tinham mais a quem orar porque não havia mais uma ligação entre eles e as suas religiões será que isso aí tem alguma coisa a ver com a queda de Babilônia porque que os povos da terra vão lamentar e prantear tanto né porque seis vezes aqui no Apocalipse pra um livro tão curtinho é pra enfatizar pra dizer que o pranto é generalizado então olha só aqui está o fechamento da questão então o lamento pela morte do primogênito sugere que o Armagedon será crítico para quem? para os ímpios o clímax do Armagedon será crítico para o ímpio não para o remanescente o pranto que está previsto aqui no capítulo 18 que vai tomar conta de toda a face da terra a exemplo do que ocorreu no Egito é como se disserse Deus vai agir de novo contra essa terra que tenta segurar o seu Israel da mesma forma como ele agiu no Egito ele vai espalhar a destruição sobre a terra e a terra vai prantear como os egípcios prantearam a morte do primogênito não a morte de um filho mas a morte da religião a morte da esperança a morte de qualquer expectativa futura então os deuses e as religiões das nações serão cortados com esse pano de fundo agora a gente volta para o Armagedon então aí o texto diz assim derramou sobre o grande rio Eufrates e as águas secaram aí depois vamos ao capítulo 17 as águas são o apoio da Meretriz a mulher está assentada sobre muitas águas e depois no final do capítulo 17 diz a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra então este suporte que ela tem dos povos dos reis vai ser tirado dela e ela vai ser o que? destruída capítulo 17 diz verso 16 os dez chifres que são os reis da terra e a besta o império odiarão a Meretriz e a farão devastada e despojada e comerão as suas carnes e a consumirão no fogo então o que que está prevendo aqui em relação ao destino de Babilônia a sua destruição mas o que é a Babilônia no Apocalipse? ah irmãos a Babilônia é o resultado da junção desses três espíritos e quando ele chama os reis da terra para eles então forma esse complexo essa grande estrutura opressora opositora e ela vai ser quebrada essa estrutura vai ser quebrada por Deus em que momento? na sexta praga porque a sexta praga está tratando da queda de Babilônia então nesse caso nós podemos considerar que a sexta praga é apenas o versículo 12 do capítulo 16 e os capítulos 17 e 18 são visões que o profeta tem para explicar a sexta praga a queda de Babilônia bem quão terrível será a queda de Babilônia se nós pensamos no Egito temos uma uma ideia mas nós temos um acontecimento mais próximo de nós que exemplifica para nós quão dramática será a queda de Babilônia você se lembra de alguma circunstância histórica da nossa história ocidental quando os reis se levantaram contra o poder religioso quando foi? um evento uma circunstância um período em que os reis da terra ou pelo menos alguns reis se levantam contra as suas religiões o que você acha da revolução francesa? sim a Babilônia dominou sobre os reis da Europa durante mais de um milênio oprimiu subjugou e aí chega o momento em que esses reis sobre os quais a Babilônia dominava eles se levantam contra ela e a odeiam e a destroem e igrejas foram queimadas e bíblias então a Europa se levantou contra as suas religiões na verdade depois vem o mundo moderno como um todo mas primeiro a França e a Leroy dedica um capítulo do grande conflito a esse evento pois bem irmãos estou então sugerindo que quando a Bíblia diz assim os dez chifres e a besta odiarão a meretriz isso interpreta a sexta praga está sendo previsto aqui uma nova revolução francesa quando os reis da terra depois de serem dominados pela meretriz vão lançá-la sobre o chão vão odiá-la e vão pisoteá-la mas diz mais eles vão queimá-la no fogo e então a queda de Babilônia será como se fosse uma repetição da revolução francesa porém agora em escala o que? global mas não é só aquela ordem religiosa envolvida na revolução francesa porque o dragão a besta e o falso profeta identificam aqui todos os organismos religiosos da face da terra então depois de serem dominados por essas forças religiosas os povos da terra vão desconfiar delas vão na verdade odiá-las vão atribuir a essas religiões a causa da sua perdição e com esse ódio no coração vão destruir as suas religiões bom será que eu estaria exagerando aqui na minha leitura não quando o apocalipse 18 fala de um pranto generalizado na face da terra é porque a destruição será de forma realmente dramática Ellen White chega a usar no grande conflito a expressão grande transe ela diz que quando aqueles que se sentem perdidos eternamente condenados entenderem que as suas religiões seus sacerdotes são a causa da sua perdição ela diz eles vão se levantar contra eles com um ódio indescritível porque eles já não tem mais os freios do Espírito Santo na sua consciência o Espírito já se retirou deles então ela diz assim e este será um grande transe que vai envolver toda a face da terra então será a repetição daquele evento da décima praga só que agora em outras proporções em outras dimensões então aí repito para você o pranto envolvido aqui indica que o clímax do Armagedon será crítico para os ímpios e daí será que eles terão condição de se organizarem para batalhar contra Cristo para permanecer em perseguição aos santos até o último momento esta leitura na verdade ela sinaliza para nós que os ímpios vão chegar irmãos à altura da sexta praga desbaratados assim como os egípcios estavam na altura da décima praga a sexta praga então eu estou sugerindo até aqui é a queda a queda de Babilônia bem mas guardemos aí estas ideias por enquanto nós vamos complementá-las com a identidade dos três demônios e aí algumas coisas vão ficar mais claras ainda veja quem são eles quando é que eles atuam vi três espíritos saírem da boca do dragão da boca da besta da boca do falso profeta bem eu vou mencionar alguns autores brevemente então a palavra Han bom antes dos autores a palavra Han só ocorre duas vezes na Bíblia é aqui e nas pragas do Egito veja que aqui tem pragas e lá tem pragas então há uma referência aqui de novo as pragas do Egito e lá nas pragas das Han foi a última praga que os magos conseguiram imitar fazer uma contrafação depois dali pra frente eles não conseguiram mais então a ideia de contrafação é muito importante aqui no contexto dos três demônios porque se eles são semelhantes a Han a única ocorrência da palavra e desse bicho aí na Bíblia é lá nas pragas quando os inimigos de Deus fizeram uma contrafação das obras de Deus então essa ideia de contrafação precisa ser aplicada aqui para o Armagedon para a obra dos três demônios bem aí os autores então o Gregor Bill é um comentarista evangélico não é adventista ele diz a referência feita aqui às artes mágicas egípcias através da palavrinha Han indica que as Han representam uma obra persuasiva de falsificação então os três demônios apresentados com essa linguagem semelhante a Han indica que eles devem ser operadores de uma obra de falsificação de contrafação aí o outro autor o Robert Muncy diz assim o fato de os espíritos saírem da boca do triunvirato profano indica uma propaganda enganosa então sai da boca do dragão e da boca da besta da boca do falso profeta então a boca no apocalipse é símbolo de discurso de campanha uma obra discursiva de persuasão então está em questão aqui pregação discussão discurso mesmo os três demônios saem da boca como se fosse aí essa obra uma propaganda enganosa e persuasiva aí ele diz que no tempo do fim convencerá as pessoas a aderir a uma falsa religião porque que eles operam sinais para fazer as pessoas se juntarem a eles e eles conduzem uma falsa religião uma obra de contrafação se existe a falsa é porque existe o que? a verdadeira aí temos uma sugestão muito interessante do John Pauline e eu pessoalmente falei com ele ano passado eu escrevi um artigo sobre Armagedon que vou apresentar em Roma na conferência bíblica eu disse para ele olha o seu insight sobre os três anjos e os três demônios é a coisa mais iluminada que eu já vi sobre o Armagedon ele diz assim então o John Pauline adventista professor em Loma Linda ele diz olha o que são o que são demônios o que os demônios são? anjos caídos então aqui João podia dizer assim e vi três anjos caídos saírem então assim os três demônios se apresentam como a contrafação do que? da obra dos três anjos Apocalipse 14 então agora nós chegamos a um fechamento da situação os três demônios tem uma obra de falsificação e três anjos tem uma obra daquilo que é verdadeiro os três anjos chamam as pessoas para adorar o verdadeiro Deus anunciam a queda de Babilônia advertem contra a marca da besta e essa obra deles especificamente de restaurar o culto do Deus verdadeiro é contrafeita pelos três demônios que estão trazendo uma obra de uma adoração falsa porque ele chama as pessoas pelos sinais que fazem adorar a besta e o dragão a falsificação bem agora você vai começar a pensar então eles não devem trabalhar lá na frente na altura da sexta e sétima praga porque se eles fazem a contrafação dos três anjos os três anjos começaram sua obra bem antes e aí nós estaremos chegando então no ponto crucial do estudo os três anjos representam a campanha do remanescente de Deus em restaurar a verdade e a lei de Deus na terra como Elias restaurou o altar de Deus e os três demônios representam uma campanha também das religiões mundiais em difundir um sistema de adoração contrário a lei de Deus bem com esse insight então do John Pauline parece que nós chegamos ao ponto crucial do Armageddon quando é que começa o Armageddon? quem vai lutar nele? vamos fazer agora aqui a seguinte comparação nós temos os três anjos Apocalipse 14 eles pregam o Evangelho Eterno anuncia o juízo a lei de Deus temei a Deus temor no Antigo Testamento é obedecer os mandamentos teme a Deus guarde os seus mandamentos diz Salomão eles falam do sábado adorar é aquele que fez e aí vem a linguagem do sábado os céus o mar e a terra o selo de Deus e portanto eles também falam da criação é o Deus criador que deve ser adorado pois bem irmãos nós consideramos que os três anjos começaram sua obra quando? 1840 década de 40 1844 então a redescoberta do sábado 46 47 e aí então o povo remanescente de Deus se estrutura na terra a partir especificamente da leitura de trechos que nós estamos lendo aqui durante esse mês e começa então a obra de restauração da lei de Deus e do sábado restaurar o altar de Deus é o papel do remanescente representado pelos três anjos bem e daí então nós temos em Apocalipse 16 três anjos caídos semelhantes a rãs e eles tem um falso evangelho eles proclamam espiritualismo são três demônios três anjos caídos três espíritos isso tem que ver com a lei dos homens por quê? porque eles buscam os reis da terra por que que as religiões querem os reis? para fazer leis para dar apoio a essa religião falsa portanto tem a ver com o domingo tem a ver com a marca da besta e tem a ver com o evolucionismo bem isto que eu estou dizendo dos três demônios não está em Apocalipse 16 se não algumas indicações mas a partir do contraste nós chegamos a essa conclusão a partir da comparação entre os dois conjuntos e aí nós temos então de um lado três anjos e do outro lado três anjos caídos se os três anjos começaram a obra deles a partir de 1844 por que é que os três demônios esperariam tanto tempo para começar a obra de falsificação se o que eles querem falsificar começou em 1844 não parece ter sentido não é mesmo por que que os três demônios fariam uma obra de contrafação de engano de falsificação um discurso de persuasão lá na sexta praga se todos já estão com seu destino selado não faz sentido também então não nos resta outra alternativa se não dizer que os três demônios também começam a sua obra igualmente no contexto de 1844 1844 porque eu pergunto pra você quando foi que começou o espiritualismo moderno 1840 e 6 e 47 as batidas misteriosas quando foi que começou o evolucionismo o contrário da mensagem do sábado 1857 a publicação de origem das espécies mas as teses de Darwin já estavam praticamente prontas no final da década de 1840 bem então ali nós temos a contrafação que começa no meio do século XIX que faz tenta fazer uma oposição a obra que Deus estava começando no meio do século XIX como se fosse uma tentativa de conter esse avanço da verdade o avanço de Elias do remanescente então vem a obra da contrafação irmãos por incrível que pareça e você que nos acompanha pela internet por incrível que pareça evolucionismo teísta hoje é crido e defendido por muitos religiosos cristãos leitores da Bíblia evolucionismo teísta quando é que começou no meio do século XIX fazendo oposição a restauração do sábado que nos chama a adorar o verdadeiro Deus que fez o mundo céus o mar e a terra em seis dias muito bem então esta comparação aqui nos leva a voltar ao texto e aí eu quero propor olha só essa estrutura eu quero dizer que o verso 12 é a sexta praga e trata com a queda de Babilônia e os versos 13 os versos 13 e 14 então a minha proposta é de que estes versos fazem um flashback é um parêntese que volta a uma situação anterior às pragas por quê? porque a sexta praga prevendo a queda de Babilônia que é a retirada do apoio dos reis à Babilônia isso vai determinar sua queda então esse flashback voltaria ao momento anterior quando essa estrutura de Babilônia foi construída ao longo de um período de tempo como é que ela é construída? a partir da obra dos três demônios desde o meio do século XIX e aí então o versículo 17 volta ao tema ao dizer os reis os espíritos ajuntam os reis no lugar chamado Armagedon agora quando é que ocorre o Armagedon? é a última questão que nós vamos ter essa vista aqui nos ajuda muito porque eu estou propondo com ela que nós temos uma coisa que se repete no apocalipse esse chamado flashback quando termina o sexto selo o que que ocorre? veja lá rapidamente na sua Bíblia o sétimo selo está no capítulo 8 mas o sexto selo termina no capítulo 6 então tem o capítulo 7 que é um parêntese um flashback também porque o sexto selo nos leva ao momento imediato da volta de Jesus e aí então vem a visão do selamento que volta 1844 quando chegamos às trombetas a sexta trombeta termina no capítulo 9 mas a sétima vem só no final do capítulo 11 então o capítulo 10 e a maior parte do 11 são também um flashback e volta ao tempo de 1844 também por quê? porque vem a ordem importa que profetizes ainda acerca de muitos povos nações e línguas Apocalipse 10 verso 11 a obra das duas testemunhas que se levantam são exaltadas a partir de 1844 então isso que eu estou chamando de flashback ocorre sistematicamente entre o sexto elemento e o sétimo então quando chegamos nas pragas aí nós temos a sexta praga que pode ser só o verso 12 e aí os versículos 13 a 16 são também esse parênteses que volta a uma situação anterior e volta também ao período de 1844 quando os destinos deste mundo estão sendo estão tomando o seu direcionamento com o selamento a ordem para profetizar e por outro lado com a propaganda dos demônios então se na ordem para profetizar já está previsto a obra dos três anjos porque o que importa é que profetiza acerca de muitas nações povos e línguas é a mesma mensagem que está no capítulo 14 quando diz que o primeiro anjo tem o evangelho eterno para pregar a todos que se assentam sobre a terra a cada nação e tribo e língua e povo então há um paralelo entre Apocalipse 10 e Apocalipse 14 de forma que nós temos aí então nesse flashback em três momentos um retorno ao período de 1844 bem, estamos chegando a finalização este último ponto e eu vou com ele sinalizar como é que nós podemos entender a sexta praga no contexto do Apocalipse é um jogo simples veja os espíritos buscam o apoio dos reis os espíritos representam as religiões Apocalipse 17 começa descrevendo a Meretriz montada sobre os reis ora então qual a relação entre os três espíritos e a Meretriz eles representam a mesma coisa sim os espíritos representam a dimensão religiosa dessa estrutura opressora dos últimos dias e no capítulo 16 diz que eles vão ao encontro dos reis e no 17 diz que a Meretriz que é a contrapartida dos três espíritos está montada sobre os reis então o capítulo 17 começa dizendo na campanha dos espíritos em busca dos reis eles foram bem sucedidos eles conseguiram dominar os reis da terra e os reis agora estão dando apoio a eles os reis se juntaram às religiões como servos das religiões promulgando leis de interesse dessas religiões terceiro passo as águas sobre as quais a mulher está montada que são os povos e os reis são o apoio da Meretriz bem então se as águas representam os povos as nações e inclusive os reis quando o capítulo 16 diz se as águas do Efrates se secam qual é o efeito dessa secagem das águas a secagem das águas está falando de que da queda da queda da Babilônia e aí irmãos nós temos um outro jogo interessante porque quando o povo de Judá estava em Babilônia e Deus os tirou de lá foi também pela secagem das águas do Efrates quando o povo de Israel estava no Egito Deus os tirou de lá foi por meio de que? da secagem das águas do Mar Vermelho então a secagem das águas aqui do Efrates como se fosse uma medida final de Deus com a morte dos primogênitos a abertura do Mar Vermelho a secagem das águas do Efrates da Babilônia que é uma ação divina para libertar seu povo e essa ação divina dada aqui nessa linguagem simbólica implica a queda de Babilônia a destruição da dimensão religiosa é Deus que vai destruir a Babilônia? é Deus quem destrói a Babilônia? não a Babilônia será destruída pelos seus próprios amantes então os reis e os povos da terra que ela seduziu e que passaram a apoiá-la vão se voltar contra ela e vão destruí-la e depois apesar de eles mesmos destruírem eles vão prantear sobre ela como se fosse num gesto uma ação assim irônica meio esquizofrênica por parte dos reis da terra e dos povos da terra o que vai fazer com que os povos da terra se voltem contra as suas religiões ao ponto de destruir as suas religiões matar seus sacerdotes queimar as casas de culto o que você acha que vai fazer com que os povos da terra ajam desta forma pensando aqui lá na altura dos últimos acontecimentos o que vai fazer com que os povos da terra saibam que estão do lado contrário ao lado de Deus porque olha só antes de você responder entenda que quem tem a marca da besta vai achar que está do lado do dragão e da besta e do falso profeta vai achar que está do lado de quem do lado de Deus e vai entender que aqueles que não tem essa marca são os inimigos por isso vão querer destruí-los e o que vai fazer com que essas pessoas que tem a marca da besta constatem ou se convençam de que elas estão perdidas alguma coisa as pragas vão fazê-las suspeitar mas elas vão querer destruir o remanescente pensando que isso vai fazer com que as pragas cessem o que ele vai te dizer que vai aparecer no céu todo o planeta escuro e então a abertura e a luz de Deus vai brilhar lá de cima ela diz então mãos gigantes vão tomar as tábuas e vão exibi-las diante dos olhares petrificados dos habitantes da terra e eles verão os habitantes da terra verão na lei de Deus exibida nos céus os céus proclamam a tua glória eles verão a norma do juízo e aí sim todas as consciências serão esclarecidas elas retomarão aquilo que ouviram da pregação do remanescente mas não quiseram acreditar e chegarão a conclusão de que o remanescente tinha a pregação verdadeira porém eles não atentaram para ela e quando se convencerem disso vão atribuir a quem a sua perdição as religiões que pregaram contrariamente a esta lei e é isto irmãos que possivelmente seja o fator que vai determinar esta mudança de atitude em relação a Babilônia os povos da terra vão odiar as religiões que os levaram a pisar a lei de Deus e o ódio delas das nações dos povos deles dos povos contra essas religiões será um ódio mortal indescritível mais do que foi da revolução francesa contra a Babilônia da época muito bem então estou chegando à conclusão eu quero sinalizar sugerir então para você que nós temos o Armagedon sinalizado várias vezes no apocalipse 12 e 17 o dragão peleja contra o remanescente 13 as duas bestas pelejam contra os que não tem a marca o 16 e 14 os espíritos fazem peleja contra os que vigiam e guardam e a besta e os reis pelejarão contra o cordeiro e os eleitos apocalipse capítulo 17 então essa peleja que é toda ela definida pelo mesmo termo grego ora o substantivo polemos ora o verbo polemeu pelejar é uma peleja só é uma batalha só quando é que começa essa batalha? quando é que começa o Armagedon? os preparativos começaram desde quando? o início dos preparativos no meio do século 19 e caminham e se intensificam o remanescente intensifica a sua obra televisão rádio literatura universidades livros espalhados pelo mundo missionários pelo mundo mas os três espíritos também intensificam e eles buscam a sua intensificação num ponto específico revelado no apocalipse eles querem que os reis da terra os ajudem então a união de igreja e estado e é possível que seja o resultado da união de igreja e estado que vai definir o início da fase crítica do Armagedon com perseguição condenação e até morte então tem esse quadro aqui que pode ser para nós uma visão gráfica do Armagedon 1844 os três anjos arrancam na sua obra mas os três demônios também fazem a sua arrancada já no meio do século XIX fazendo a contrafação então quando os três espíritos veem que o remanescente progride e então vem o batismo do espírito com o alto clamor chuva seródia então eles não veem como deter a obra do remanescente a não ser por meio da força de leis proibindo a pregação do remanescente na terra então eles recorrem aos reis da terra diante de leis promulgadas contra a lei de Deus e contra a pregação do remanescente então o remanescente vai perder espaço muitos serão presos serão perseguidos e aí é como se os espíritos e os reis da terra conseguissem prosperar porém irmãos Daniel diz assim haverá um tempo de grande angústia mas nesse tempo se levantará Miguel quando é que Miguel se levanta com as pragas ele se levanta no santuário e manda os sete anjos e os anjos derramam suas taças sobre quem? sobre os opressores então nesse momento diante das pragas o remanescente é reivindicado porque a sua pregação é legitimada pelas pragas cada praga vai certificar a pregação do remanescente por outro lado cada uma delas vai atingir os ímpios e vai começar a abater o moral da coalizão perseguidora formada pelos espíritos e os reis da terra então o remanescente é vindicado enquanto que o outro grupo é subjugado e essa subjugação chega no seu clímax na sexta praga com a queda de Babilônia então aquela coalizão formada pelos inimigos uma coalizão político-militar comandada pela religião ela vai ser quebrada pelo meio ela vai se deparar com uma perda irreparável em que momento mesmo? na sexta praga como é que os ímpios vão estar no momento imediato da volta de Jesus? Apocalipse 6 diz olha só os reis os grandes os comandantes os ricos os poderosos fizeram o que? se escondem nas cavernas e não é o momento da volta de Jesus ainda irmãos é o momento que o céu está aberto Apocalipse 6 14 diz e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola e em resultado dessa abertura e exibição das tábuas da lei então eles vão perceber que estão perdidos e que lutaram contra Deus como Paulo por que me persegues? então eles não terão outra coisa a fazer se não buscar esconder-se e o Apocalipse fala de quem? quem é que vai se esconder? os reis os grandes os poderosos então quem é que vai poder ficar até o momento da volta de Jesus aí corajoso para lutar contra Cristo ninguém mais a terra por parte dos opressores a terra vai chegar à altura da sexta praga desbaratada assolada arruinada como os egípcios chegaram na altura da décima praga e eles já não tinham mais irmãos o que fazer as suas forças suas vitalidades estavam sendo exauridas eles não tinham mais o que fazer na altura da sexta praga a coalizão inimiga do povo de Deus vai estar desbaratada o irmão para o outro grupo e chega ao seu clímax na sexta praga muito bem pensando nesse quadro nesse estudo todo que fizemos então uma pequena revisão nós lembramos de Gideão Baraque Elias e nós dissemos o papel do remanescente é ativo o remanescente desmascara a Babilônia como Elias desmascarou Jezabel os profetas de Baal o remanescente parte para o confronto e vence eu disse qual a natureza da batalha? esta batalha é de natureza religiosa bíblica é uma batalha pela verdade pelo culto do Deus verdadeiro é uma batalha de natureza espiritual mas espiritual que vai alcançar uma dimensão política legislativa militar e vai envolver toda a face da terra mas nós caminhamos para o final para sinalizar que o início do Armagedon deve ser quando as nações da terra começam a promulgar leis contrárias a obra do remanescente e esse confronto então se intensifica e no início das pragas Deus se levanta para defender o remanescente e o remanescente chega então vindicado a altura da sexta praga pois bem eu vou finalizar com uma leitura de um texto de Ellen White será que ela pensava mais ou menos assim? ou ela pensava no Armagedon lá na frente na sexta e sétima praga? ou ela pensava no Armagedon que estava começando no tempo dela então faz bem a gente ouvir da profetisa em cada situação e aqui ela fala assim olha ela escreveu 1890 o tempo atual é solene e terrível para a igreja o Espírito de Deus está gradualmente se retirando do mundo irmãos ela estava dizendo que estava acontecendo em 1890 aí ela fala assim Satanás também está no presente em 1890 arregimentando suas forças do mal dirigindo-se aos reis do mundo inteiro aí ela cita o texto da batalha do Armagedon ajuntando-os sob sua bandeira para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso então ao falar do trabalho do dragão em ajuntar os povos da terra ela diz que em 1890 ele já estava em atuação com esta finalidade então os preparativos não tomam lugar lá na altura da sexta praga eles vêm desde o meio do século XIX e aí está a afirmação dela um terrível conflito encontra-se diante de nós então o conflito vai se intensificar lá na frente aproximamos-nos da peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso os principados e poderes da terra estão em acirrada revolta contra o Deus do céu olha o Salmo 83 aí em breve muito em breve será travada a última grande batalha entre o bem e o mal e a terra será o campo de batalha e o local da peleja e da vitória final onde será o Armagedon nos Estados Unidos na Palestina na África em todos eles e na América do Sul e na Oceania e Europa e Ásia onde o remanescente levantar-se para restaurar o altar de Deus ali também haverá a obra de contrafação e um confronto mas com base na palavra de Deus o remanescente vai desmascarar a oposição e é a sua obra para que os últimos fiéis saiam de Babilônia atendendo a última chamada sai dela povo meu queridos e amigos e irmãos e você que nos acompanha pela internet a palavra de Deus é muito clara não deixa dúvida e Deus tem um povo que Ele está guiando para cumprir a sua agenda e desde que Ele chamou esse povo há um outro grupo que faz a obra contrária a contrafação mas a Bíblia atesta que vence aquele grupo que está sob a bandeira de Emmanuel Deus abençoe você para que você seja ativo participante e partilhe dessa vitória hoje e até o dia da segunda vinda amém a Bíblia